E aí pessoal, tudo beleza? Pura sem mistura? Alguém sentiu a minha falta? Gente, eu vim dar uma explicação pra vocês antes que você vai cancelando a inscrição do meu canal e dizer Ah, ela não vai fazer vídeo. Calma, calma, calma que eu vou explicar, calma que eu vou explicar tudo o que aconteceu. O problema é que eu travei, brochei, desanimei, me decepcionei, engasguei, estagnei e muitos ex por aí que muitos canais estão passando por isso, né? Então não era pra menos o que aconteceu comigo. Então eu vou mostrar pra vocês no meu canal o que estava acontecendo. Depois que eu mostrar pra vocês o que está acontecendo com o meu canal, aí eu vou falar pra vocês a minha decisão, tá bom? Então gente, isso aí é o que está acontecendo aí, ó. A receita, os números, isso aí não convence ninguém, gente. Eu tô sendo, parece que eu estou sendo boicotada no YouTube. Ah, não tá certo não. Então, olha só, isso aqui desanima qualquer um, qualquer um, estagna qualquer um, decepciona qualquer um. E eu cansei, eu cansei disso, entendeu? Mas eu vou relevar, vou relevar, isso vai passar, tá certo? Além do mais, quando eu vou, quando eu vou postar o vídeo, já dá direitos autorais. Eu não uso nada de ninguém, tudo é meu, tudo é eu que faço. Só uso a música do YouTube que não tem direitos autorais. E aí, o que está acontecendo, eu tive que excluir vários vídeos meus, meu, que eu fiz. Eu não pego nada de ninguém, eu não pego as coisas dos outros. Não tem nem meme no meu canal, eu não coloco meme nos meus vídeos, pra não dar problema de direitos autorais. Eu não gosto disso. E eu tive que excluir muitos vídeos meus, isso me deixou muito decepcionada. Fiquei muito chocada, tô muito chocada com isso. Os dois últimos vídeos que eu postei, foi, eu tive que excluir, porque deu direitos autorais e eu tive que excluir. Não tem cabimento uma coisa dessa, porque eu tenho trabalho, eu não vou poder fazer um vídeo, né? Às vezes, quase que o dia inteiro pra poder montar um vídeo, e aí, quando vou postar, aí dá direitos autorais, uma coisa que é minha, foi eu que fiz, e dá direitos autorais, aqui é isso, pelo amor de Deus, né? E aí, a minha situação tá essa, entendeu? Tá difícil pra poder manter o canal no YouTube. Não é só comigo, eu sei que não é só comigo que isso tá acontecendo, tá acontecendo com vários YouTubers. Mas, como diz o D. Pedro, né? A famosa fase de D. Pedro, se é para a alegria de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E se for pra fazer rádio também, eu vou continuar também. Você que tá com rádio, você veio aqui, você que não gosta de mim também, eu vou continuar, sabe? Mesmo com a internet emprestada, eu vou continuar fazendo vídeo. E é só isso que eu queria falar pra vocês, gente. Eu vou continuar, pode me aguardar que eu vou continuar, vou continuar a fazer vídeo, vou continuar com as lives, tá bom? Quem gosta de mim, vai continuar me seguindo. Quem não gosta também, vai continuar me seguindo pra me perturbar, entendeu? Eu, que tenho aqueles que vêm no meu canal só pra me perturbar mesmo, que cancela, escreve, cancela, escreve, cancela, escreve. Mais cedo ou mais tarde, você sabe, porque a gente planta um dia, a gente colhe. E mais cedo ou mais tarde, o que você que tá fazendo comigo e com outros, você também vai colher. É a lei da atração, né? Não se preocupe não, que vai chegar a sua vez de você colher também. De um jeito ou de outro, você vai colher, tá bom? E espero que você tenha, que você tenha a mesma tranquilidade que eu estou tendo agora pra enfrentar quando os seus inimigos começarem a te atacar, tá bom? Porque não vai ser eu a te atacar, não. Falou? Então, gente, ó, obrigado a você que continua visitando meu canal, continua curtindo meus vídeos, continua comentando e eu acho maravilhoso que ainda tem gente assim, que ainda gosta de mim, tá certo? Deus abençoe a todos vocês, tchau. Fica com Deus, tá bom? E até o próximo vídeo.